Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara, cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática, 50% safada, 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Te empate E ela vem, sacolejando a rabana Prendi do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez, só louca, foi um e quero outro Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço coitinho, com amor e carinho, nós dois vou escurrir Fala isso aí, já Eu sou suado e você foi imagininho Quando eu te encontrar, cê fez logo, sim Nada, falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a botar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cavalgar Pique de verão, R10, vá mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem ZS E ela vem, sacoleja na raba LC, LC, quer foder, guarde, cabelo, cachinha Eu fiz o jet, a irmã do Paisa Vem que lá na casa, ele é motor de graça Aproveita e deixa, tem ela da queixa Pulei a janela Pode deixar que o Paisa desflor É o DJ de ontem Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde LC, LC, quer foder, guarde, cabelo, cachinha Eu fiz o jet, a irmã do Paisa Vem que lá na casa, ele é motor de graça Aproveita e deixa Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entre o descanso no vulcão, em erupção Lança de maracujá, lança de maracujá Não quero flash, elas querem dançar Bavoratina pensando que lança Não quero flash, elas querem dançar Bavoratina pensando que lança Não quero flash, elas querem dançar E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Ela me arrepia, cheia de mistério Então se prepara que eu vou te tirar do sério Ela vai ser minha rainha Ele vai ser meu império Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Se eu fosse casado, eu ficaria bolado Se eu fosse casado, nem olharia pro lado Ela tá cheidando Hoje eu não complexo, é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, sou 5x7, sou 5x7 Trabalho pro chefe Sou 5x7, sou 5x7, sou 5x7 Trabalho pro chefe Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa É me bebo o pé de um vô Pula E foi meio delícia, tinha lá na cancha Pulei a janela, seu pai morou Seu vale tá me sentado E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar dona brava E seu bote dá também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem O ZS Tome Esse é o DJ GV de Campos É o brabo da putaria Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na vinha que a matinha no preço Olha, olha Essa aqui não é uma dúvida Quero que faça, minha Quer de novo, quer de novo Só na vinha que eu a matinha no preço Tá vinha na batinha no preço Mais quando o DJ mandar Menina você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Quando o DJ mandar Desce, desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece Oi, só não puxa minha blusa Ah, hoje eu tô quase fora Desce, são os meninos Que as meninas gostam Hoje na peça tu Mimita Hoje na peça tu vai rostar